E começa hoje em Prudente um grande arraiar na Praça do Centenário no Parque do Povo, é a Vila Julina. E a renda do evento será revertida para a Federação das Entidades Assistenciais da Cidade. Grícia Bueno vai contar pra gente o que as pessoas vão poder encontrar nessa festança toda. Olha, Jéssica, tem muita comida típica por aqui, viu? Tem barraca de pipoca, espetinho, cachorro quente, vai ter quentão, quadrilha, música ao vivo, vai ter também brinquedos aí pras crianças, né? Brincadeiras como pescaria, touro mecânico e, claro, tem uma decoração, muitas bandeirinhas, decoração típica mesmo de festa junina. Serão dez dias de eventos seguidos de hoje, dia 1º de julho, até o dia 10 de julho, todos os dias. E a expectativa aí é que por dia passe por aqui 4 mil pessoas. A renda deste evento será revertida aí para as entidades assistenciais aqui de Presidente Prudente. Ao meu lado está o Leandro Pires, que é presidente da Federação das Entidades Assistenciais. Leandro, boa tarde. Como vai funcionar esse revertimento da renda? Então, boa tarde a todos. Toda verba que for do lucro da festa, ele vai para 23 entidades assistenciais de Presidente Prudente. Essas entidades, elas trabalham tanto na parte social, como na parte da saúde. Então, nós pegamos o lucro da festa e dividimos de forma igualitária para todos que trabalharam. Agora, a programação está bem recheada, né? Podemos dizer que tem música, tem almoços especiais. Sim, sim. Então, começa hoje, né? Com a parte noturna, a partir das 7 da noite, com decoração, com a parte infantil aqui para as crianças. Aquela famosa pescaria, a boca do palhaço, que a criança brinca e ganha o brinde, né? E a praça de alimentação ali embaixo, com as comidas típicas e bebidas. No palco teremos bingo, né? Aquele tradicional bingo que não pode faltar nas quermesses juninas, né? E também música todos os dias. E, domingo agora, dia 3, e no próximo domingo, dia 10, nós teremos o famoso almoço junino, que é aquela famosa quermesse antiga, né? Um domingo vai ser a Costela e no outro domingo vai ser a Paeia de Acaipira. Tá certo. Obrigada pelas informações. Então, lembrando, começa hoje, a partir das 7 horas da noite e segue enquanto tiver público. De hoje, dia 1º até dia 10, aqui no Parque do Povo, em frente à OBI. Então, aproveite por nós, viu, Grissa? Nós que estamos longe.